Tranquilo galera, voltamos, são 17 horas, hoje sábado dia 7 e a gente está voltando aqui para a carreata da tarde A galera está concentrada aqui na entrada da Avenida Atlântica, próximo ao Chavante, aqui na ponte do Bicão Tá vendo que a galera está aqui concentrada aqui aguardando, que daqui a pouquinho a gente está saindo direção à Avenida Atlântica BAPI Tá legal? A galera está concentrando, o deputado Canella já está aqui para o Futo Faguinho, já está com o condão Vamos ver a galera aqui, olha O que está rolando? Daqui a pouquinho a gente está saindo aí, mais uma carreata do ônibus disparou, vai aqui um clínico E ele disparou O caminhão está aqui atrás, o Canellado esperando aqui, olha Ele disparou Ele está saindo, tá legal? Acompanha aí Ele está saindo, é milha, milha Ele está saindo, é milha, milha